Antes de falar da graduação que te interessa, deixa eu te contar uma coisa que talvez você não saiba. Na PUC São Paulo, mais de 80% dos professores são doutores ou pós-doutores. A PUC São Paulo tem o maior setor de pós-graduação das universidades privadas do Brasil. São mais de 30 programas de mestrado e doutorado. O que você tem a ver com isso? Tudo! A PUC São Paulo é uma universidade comunitária, não visa o lucro. Tudo o que ela arrecada é reinvestido no trabalho docente, na pesquisa e nos estudantes. Isso tem nome, excelência acadêmica. E ela tem consequência direta no teu curso de graduação. Professores mais bem formados, participação em pesquisas, em projetos de extensão, em eventos acadêmicos, culturais e políticos. E se você quiser, também em intercâmbios nacionais e internacionais. Isso faz toda a diferença. Sabendo disso, vamos conhecer um pouco do curso de graduação que você está buscando. Olha eu aqui, vocês estavam ouvindo a minha voz, agora estão me vendo. Eu aqui na frente do Tuca, o Teatro da PUC de São Paulo. Para conversar sobre o nosso curso de arte com a professora Priscila, que já está chegando. Olha ela aqui, fala Priscila. Olá, tudo bem? Você está boa? Que bom te ver. Também, tudo jóia? Tudo bem. Eu achei que conversar sobre o curso de arte no teatro ia ser... Uma ótima ideia. Uma boa locação, né? Com certeza, vamos lá. Vamos lá. A arte no contemporâneo vem vivendo muitas transformações. Aliás, como tudo, né? Eu vou começar a conversa com a Priscila por aí. Como olhar para a arte no nosso tempo? Poder falar desse curso aqui na PUC, que é um curso já antigo, um curso de 2008. Eu acho que você toca numa questão super importante. Não é à toa que a área de arte e de cultura é uma área extremamente perseguida pelo governo atual, porque é exatamente uma área da criação, do espaço da crítica, do pensamento. E o campo das artes, ele vem sofrendo questões fundamentais, tanto do ponto de vista de censura, então muita censura no campo da curadoria, no campo da prática crítica, mas também é exatamente um campo que tem, através de produção de curadores, de artistas, de críticos, criado espaços de debate para uma produção que cria a necessidade de novas vozes no campo da arte. Vozes de mulheres, de negros, de outras formas de artes e de curadoria que não são parte do sistema hegemônico da arte. Então, acho que a gente oferece um curso extremamente crítico, de formação de pensamento crítico e de prática também, porque além do pensamento, a grade é toda pensada com o campo de teoria da arte, museologia de arte latino-americana, antropologia da arte. E além disso, o curso, ele é feito através, que eu acho que é uma questão importante, junto com disciplinas mais teóricas, com práticas, onde exatamente práticas de ateliê, de curadoria, de crítica, de gestão cultural, onde sistemas contemporâneos, eles são exatamente colocados nesses ateliês, para que os alunos possam desenvolver práticas de curadoria, práticas de crítica, práticas de gestão, olhando as questões que fazem parte das questões contemporâneas. Os alunos, eles encontram uma grade curricular, que eu suponho deve ter uma formação geral, ampla, para pensar a cultura no contexto da história, no contexto da política, no contexto, as artes no contexto da cultura, ou as artes como cultura, cultura nas artes. Sim. E conta qual é esse percurso. A grade, primeiro, eu acho que uma questão importante de falar, é que o grupo, o corpo docente do curso, isso não é pouca coisa, ele é um corpo docente muito potente. São de professores que atuam na academia, mas tem muitos professores que também atuam fora da academia, no campo das instituições, no campo da crítica de arte, no campo da mediação cultural. Então, a gente tem um grupo, um corpo docente pensante, crítico, que junto com a coordenação NDE, construiu essa grade. Então, desde o início do curso, a gente oferece atividades de ateliê, de curadoria, de crítica de arte, onde o aluno é chamado a desenvolver projetos práticos, que dialogam com as disciplinas ou com as questões do contemporâneo. Eu acho que essa é a grande questão que o curso oferece. A gente está acabando de sair de uma visita que a gente fez com os curadores da Bienal Internacional de São Paulo, para os alunos do curso de Arte, História, Crítica e Curadoria da PUC, explicando quais são os modos da curadoria, quais são as perspectivas curatoriais, como é que eles pensaram o trabalho de uma curadoria. Então, é um curso que tem muita visita à exposição, à galeria, a gente traz muitos artistas, pensadores, críticos. Então, ele é um curso que cria redes de conhecimento. É isso aí, né? Falar de arte nesse teatro, que é um patrimônio da cidade de São Paulo, Tuca, o teatro da PUC de São Paulo. Falando com a Priscila sobre arte, sobre formar um profissional que pensa as artes, que faz curadoria de arte, que pensa criticamente as artes, que faz gestão cultural. Nesse momento que o mundo está vivendo e que o Brasil está vivendo, a arte é essencial para a vida. Aliás, ela sempre é, mas nos momentos mais agudos da sociedade, as artes são fundamentais para produzir o futuro. Então, vem para a PUC trabalhar com arte, pensar arte, refletir ética, estética e politicamente o campo da arte. Então, vem para a PUC.